Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Rá, bem-vindos ao Flamengo das Divinas E vocês pediram tanto que aqui estou eu de novo No atacado de presentes para gravar um chadinho para vocês Só que dessa vez eu vim no atacado de presentes Da rua Fonda Boa Vista A Vinda Fonda Boa Vista na verdade é ruim Para mostrar tudo que de legal tem para vocês Então vou mostrar coisas de decoração, de volta de escola De culinária Tudo que tem massa aqui, eu vou mostrar para vocês Porque aqui é um dos maiores que tem, acho que é até maior Do que a da Iberibeira, então fiquem ligados Que bonitinho esses puxadores de gaveta Tem as formas bem diferentes Esse de lua aqui está lindo Esse daqui de conchinha para quem quiser um quarto mais fundo do mar Pena que o preço também é carinho, então estou de R$ 9,90 a cada Tem de estrela também Coraçãozinho E tem várias cores Tem de carrinho Tem de peixinho Tem de elefante Estão lindos Estão lindos, mas porque está salgado né Porque é para fazer uma comida você precisa de um mínimo quatro desses Mas estão muito lindinhos Olha esses puxadores aqui estão mais baratinhos Estão em R$ 39,00 E tem várias cores Olha esse verde-meita, que lindo Esse verde aqui mesmo Esse azulzinho Me apaixonei por esse roxo, não vou negar A cor só bateu forte aqui Mas tem as cores muito lindas Tem esses metalizados também São de plástico Mas o efeito metalizado que é de R$ 69,00 Olha que linda Essas luminarias aqui Bem basiquinhas, bem bonitinhas, todas as coloridinhas São a base de pilha Que ajuda bastante a vida da gente né São por R$ 26,00 Tem várias cores Peraí que a gente tem mais da roxa Ou melhor tem Essa caixa aqui é roxa Olha que coisa boa Mas azul também está linda Bem legal para decorar o quarto Como fazer quando você se apaixona por uma luminária da arquitravosa linda maravilhosa Que custa a bagatela de R$ 922,90 Não é sofre né Se essa é pobre é uma desgraça Porque olha que coisa mais linda gente Que vai ficar tão linda na minha vida Essas aqui também são muito bonitas Essa aqui também está linda E o preço é mais amigo R$ 82,99 Mas né Liso, liso faz o que? Tudo chora Você sabe que a gente falhou como sociedade Quando o brinquedo de menina É uma chapinha de plástico com espelhinho e escova Tem secador também Mas pô Sério Pra dizer que Desde pequena Cabelo certo é que beleza né Sociedade da gente falhou Falhou terrivelmente tá? Deixa eu declarar só isso Olha só que fofinho esses espelhinhos Pra criança Esse simples aqui eu super compraria Que é por que não é preto aqui Não, azul meio lezinho Então Eles são R$ 8,99 E tem esse daqui Que são R$ 6,99 Que eu não sei qual é Mas pô Fica esse retangular assim Mas muito bonitinho Ainda vem com um pentezinho Então É fofinho Olha E tem esse daqui R$ 6,99 Que é pra quem finge ser adulto Que é pra quem finge ser adulto Se do lado é um espelho normal Do outro é um espelho de aumento E eu tô pensando seriamente em levar pra poder gravar vídeo pra vocês Melhor O que é que vocês acham? Olha gente Essa caixa aqui de primeiros socorros Tá bem grandona Ela De boa E tá R$ 16,99 Acho que vale super pra quem quer guardar esmalte ou maquiagem Porque o preço tá muito bom Estou até pensando em levar pras minhas maquiagens porque eu estou ficando sem espaço Na realidade da minha vida E assim né Se ele faz com o meu Deus Se ele faz com o forte Mas pra eu deixar em casa tá ótimo Da série Ainda nem passamos do Halloween do Dia das Crianças Mas já temos coisas de Natal Velhinhas em formato de árvore de Natal Estão caras padadão Diga se passar R$ 19,00 Só vem 4 velhinhas cheia de glitter Quem lembra desse abajur cabeludinho de LED Que era sensação no começo dos anos 2000 Esse aqui tem De estar R$ 15,50 Que ele é de pilha Então Ainda por que tem quarto de criança e tal Mas por gente Eu achava que isso nem existia mais Olha essas moldurinhas coloridas Fininhas Tamanho A4 Estão por R$ 10,90 O preço é bem legal Tem umas cores bem variadas E essa mais grossinha É R$ 12,90 Por sinal tem uma dessa azul Só falta botar na parede Só falta isso Tem essas outras aqui também Que são R$ 12,90 Que tem uma moldura um pouquinho mais trabalhada Olha que bem Tem esses vasinhos Para organizador de escritório Estão R$ 3,99 R$ 4,00 Tem várias cores São de metal E é bonitinho Bem legal E também é legal para optar por ser de maquiagem Se quiser alguma coisa para você optar por ser de maquiagem Que não tem problema com a poeira Fica bem bonito Olha esses outros aqui Também Esse tem umas clarinhas Estão R$ 9,50 Mas sério Muito lindo Todo trabalhadinho Isso também tem de várias cores Claro que a roxinha foi minha favorita Ficou com motivos óbvios Mas também é bonita Essa preta também está linda Olha a mega dica para quem adora uma fita decorativa Deco tape Wash tape Aqui no atacado Está muito bom o preço Essas daqui de glitter Pacote com 10 rolinhos de cor diferente R$ 5,50 Essas daqui com motivos de glitter também R$ 5,50 a 10 Tá muito bom o preço gente Sério Não preciso nem delas Mas vou levar Porque né Fita colorida assim baratinha gente Leva Olha essa promoção de cadernetas Maravilhosas R$ 8,90 Adorei essa daqui Love is a care for designing lie O amor é uma mentira Cuidadosamente desenhada Projetada Amei essa tipo Já quero levar E olha como ele é decoradinho Nas folhas também Tem uns muito bonitinhos Tem uns muito bonitinhos Tem uns de abelhinha Que eu achei coisa marmega Só não disse que eles são pautados Mas eu acho que não são Mas pô Tem uns modelos muito bonitinhos Tem uns de borboletas Tem uns bem legais E tem uns de menorzinhos São as mesmas estampas Só que é R$ 5,90 Olha o tamanho deles Esse aqui é pequeno para levar na bolsa né E tem uns que são só de coloridinhos Assim ó Uma cor só Mas dentre as folhinhas coloridas Olha também tem o tamanho maior Esse na verdade é o A5 Esse aqui é o A6 tá gente A 10 anos Acho que eu sei completamente Com medidas de caderno Esse é maiorzinho E tá por R$ 14,90 Também tá bem legal o preço Bem bonitinho A capa é dura Tá muito fofinho Esse Molo Skin Piratex Olha gente O que tem aqui no atacado Aqueles estojos de sereia Então só R$ 5,00 cada um Tem só três cores infelizmente O vermelho O dourado E o azul Ai Eu não consigo alcançar O ruim de Sebastião é isso gente Sério Mas sério Também muito bonitinho O tamanho dele é bem razoável E a qualidade parece ser boa Gente olha aqui o mozinho Essa forminha aqui De concha De silicone Ela tá R$ 9,99 aqui no atacado Tô muito linda Pra fazer bolinhos Docinhos Pudenzinhos de formato de concha Que coisa mais negra Tem várias cores Mas o formato só tem de concha mesmo Olha que coisa mais linda Esses ganchinhos Pra quartos aqui Uh! Até adulto Estão entre R$ 4,60 e R$ 3,20 preço Eu adorei esse das jovenzinhas Esse panda também tá muito fofo O panda tá R$ 3,20 A duplinha Tão muito cute-cute Olha as bonequinhas japonezinhas Estão muito bonitinhas Tão muito bonitinhas Vale a pena dar uma conferida Então galera É isso Tô aqui na fila agora Esperando pra apagar E termino o vídeo por aqui Certo? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir este vídeo Se inscrever no canal Compartilhar ele Toda aquela olhadinha que vocês já sabem Certo? Então tchau tchau E até amanhã Tchau